Artes e Espetáculos, com Luciana Viana. De 21 a 25 de junho, quarta domingo, o Cine Humberto Mauro promove um passeio pelo gênero fantástico com a mostra Cine Fantasy BH. Com sessões comentadas e convidados internacionais, o evento exibe 12 longas metragens de diversos países e realiza um panorama sobre a produção contemporânea do segmento. A ideia é evidenciar o gênero fantástico e levar à população filmes carregados de fantasia, ficção científica. Todas as sessões são gratuitas e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do cinema uma hora antes de cada sessão. Programação completa, horários disponíveis no site da Fundação Clóvis Salgado. Cine Humberto Mauro, Avenida Afonso Pena, 1537, no centro de Belo Horizonte. Então, programe-se e divirta-se!